O efeito da violência sobre a atuação empresarial também se faz sentir de maneira sensível. Relatório do Banco Mundial sobre o clima para investimentos no Brasil mostra que 52% das empresas apontam a criminalidade como um sério obstáculo ao investimento local. O dado está no estudo sobre vitimização na cidade de São Paulo, realizado por Regina Madaloso do Instituto Futuro Brasil e Giovanna Maia Furtado. As autoras citam também dados do Banco Interamericano de Desenvolvimento, que apontam a violência como uma das principais barreiras ao desenvolvimento da América Latina, com custos estimados em 84 bilhões de dólares anuais. Segundo o BID, os custos diretos e indiretos com a criminalidade no município de São Paulo chegam a cerca de 3% do PIB da cidade. Custos diretos incluem bens e serviços públicos e privados, gastos no tratamento dos efeitos da violência e prevenção da criminalidade no sistema de justiça criminal, encarceramento, serviços médicos e serviços sociais. Já os custos indiretos representam a estimativa da perda de investimentos. São bens e serviços que deixam de ser captados e produzidos em função da existência da criminalidade e do envolvimento das pessoas, agressores e vítimas, nestas atividades. É latente a insatisfação da sociedade com a segurança pública. Vigora a percepção de que o Estado drena recursos do setor privado via elevada carga tributária, mas tem sido incapaz de prover um ambiente social à altura das necessidades da população, de seu bem-estar, seja por falhas no aparato jurídico, inadequação da infraestrutura e dos serviços ofertados, entre outros aspectos. Essa percepção é comprovada pela última rodada da pesquisa CNI-BOP, ao mensurar a qualidade dos serviços públicos no Brasil. A pesquisa mostrou que a segurança recebeu a segunda pior avaliação entre os 12 tipos de serviços públicos analisados, com 72% dos entrevistados considerando sua oferta como debaixo.